Rika não foi com Yuta para o corpo do Satoru Gojo, é exatamente isso que você escutou. Essa semana tivemos mais um vazamento dos capítulos de Jujutsu Kais, trazendo a continuação dos acontecimentos após a ressurreição, ressurgimento do feiticeiro mais poderoso da atualidade. Quer saber tudo o que aconteceu nesse novo capítulo do mangá de Jeje Akutami? Então já deixa aquele like brabo para fortalecer, já aproveita, se inscreve nesse canal também se você não estiver inscrito e vota no Katon Proibest. É a primeira vez que um podcast de anime chega tão longe quanto a gente está chegando lá. O link para votar está aqui na descrição, fechou? Você pode dar 3 votos por dia, clica aqui no link e lança esses 3 votos lá para dar uma fortalecida aqui na geração otaku, fechou? Esse vídeo aqui terá spoilers, hein? Então, bora lá. Antes da gente falar dos acontecimentos mais recentes, vamos voltar um pouquinho na história e relembrar como que está essa interminável luta entre o Sukuna e os outros personagens do universo de Jujutsu Kaisen. Porque o Sukuna está daquele jeito, né? Igual diz aquela música. Vai e faz a fila, vem um de cada vez. Ele está derrotando um por um, um após o outro, mas parece que agora ele está cansado, né? Será que isso vai ser o fim do Sukuna? No capítulo anterior mesmo, cara, a gente viu a volta de Satoru Gojo. O brabo voltou. Só que não. Mais uma vez, Jeje Akutame iludindo todos os fãs de Jujutsu Kaisen. Vocês lembram do Junpei super feliz na primeira abertura de Jujutsu Kaisen? A pegadinha dessa vez foi a suposta volta de Satoru Gojo no capítulo 260. Mas que se revelou sendo Yuta usando uma técnica do Kenjaku para poder entrar no corpo do seu antigo mestre. Ele assumiu o corpo de Satoru Gojo para esse ponto até que faz um pouco de sentido. Até porque, cara, o Yuta tem uma linhagem de sangue com o Satoru Gojo. Então, quem se não melhora ele para usar a técnica dos seis olhos, hein? O capítulo 261 foi basicamente flashbacks do Yuta elaborando seu plano como feiticeiro. Afirmando que usaria a técnica do Kenjaku para poder se apossar no corpo do Satoru Gojo. Caso a luta ficasse muito difícil contra o Sukuna. E você deve estar se perguntando. Ué, não era mais fácil Yuta simplesmente copiar o ilimitado do Satoru Gojo? Infelizmente, foi explicado que para poder usar essa técnica é necessário ter a habilidade dos seis olhos. Que não se trata de uma técnica amaldiçoada. E sim uma característica física de Satoru Gojo. Uma linhagem de sangue. Ele já nasceu com os seis olhos. Além disso, foi revelado que o Yuta só conseguiria manter essa técnica por apenas três minutos. Mas depois desse tempo ele não saberia o que poderia acontecer. O mais provável é que essa técnica levaria a sua morte. Ou ele ficaria preso no corpo do seu antigo mentor. Agora voltando para os acontecimentos atuais. A batalha entre Itadori, Yuta e Sukuna continua. Vamos abrir um parênteses. Já que o nosso feiticeiro de olhos azuis favorito não voltou. Vamos sempre nos referir ao seu corpo como sendo Yuta aqui, beleza? Yuta e Sukuna ativam ao mesmo tempo as suas expansões de domínio. Com aquele corpo do Gojo conseguindo criar uma versão pequena da técnica. Até porque comprimindo a expansão de domínio, ele consegue ter mais resistência na sua barreira. Já o Rei das Maldições diminuiu o alcance do Santuário Malevolente. Para que ele atinja com mais força o lado de fora da expansão de domínio do Yuta. Após o auge da sua exaustão, o Sukuna só estava conseguindo ativar as suas habilidades por 99 segundos. Mas segundo alguns fatos apresentados pelo narrador, ele pode conseguir acabar aumentando esse tempo. Mas uma coisa é fato, o Yuta parece que ele consegue controlar o corpo do seu antigo mestre com muita maestria. O que pode indicar que no passado, enquanto ele bolava o seu plano, ele tinha treinado a troca com o Gojo ainda vivo. Em meio ao caos, conseguiram ter um vislumbre dos pensamentos de cada um dos personagens. Enquanto o Rei das Maldições planeja destruir o domínio do Yuta para conseguir expandir a sua própria área. O nosso herói pretende dar o máximo de danos no Sukuna dentro desses 3 minutos. Resumindo, ambos querem derrotar o seu oponente dentro de 3 minutos. E após toda essa grande reviravolta com o Yuta assumindo o corpo de Satoru Gojo, a luta finalmente começa. Sukuna então consegue acertar o Yuta porque ele se aproveita de uma grande desvantagem que o Yuta possui. Ele não tem conhecimento nenhum do que aconteceu na verdadeira luta entre Sukuna e o verdadeiro Satoru Gojo. Isso porque os corvos da Meimei não são capazes de adentrar dentro da expansão de domínio do Satoru Gojo. Já que ele possui uma barreira. E o resultado disso, o Sukuna consegue usar a amplificação de domínio dentro do próprio santuário malevolente. E essa é uma vantagem que faz com que ele consiga acertar o Yuta. Já que o jovem feiticeiro não sabe que o Rei das Maldições é capaz de realizar essa combinação de ataques. O capítulo se encerra com a Arika segurando o corpo morto do nosso amado Yuta. Com isso podemos concluir então que o espírito não acompanhou a alma do Yuta na troca de corpos. E o capítulo 262 ele foi um pouco menor comparado aos capítulos anteriores. Por conta do estado atual de saúde do Jeje Akutami. Por conta disso não teremos novos capítulos, não teremos novos desdobramentos nas próximas semanas. Especificamente nas próximas duas semanas. Será que essa nova batalha entre Sukuna e Yuta será a última? O que acontecerá com Yuta? Ele ficará preso no corpo do seu antigo mestre e irá morrer? Tudo o que nos resta agora é esperar pelo capítulo 263. Mas até lá não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. E também não esquece de comentar. E o mais importante, não esquece de votar na gente no iBest. Vota no Katon. O Katon, cara, podcast de anime que foi mais longe no iBest. E cara, os otakus merecem ser reconhecidos, né? A gente merece um pouco mais de espaço. Todo mundo ganha muita coisa. Os otakus não ganham nada. Anime não ganha nada. Anime não é valorizado. Anime dificilmente vai para o cinema. Então a gente quer quebrar essa barreira. A gente quer popularizar ainda mais o anime aqui. E fazer com que o anime seja mais acessível. E que todo mundo conheça com mais facilidade. Por isso, vota na gente no Katon. Tamo lá no iBest. O link tá na descrição e também fixado nos comentários. Fechou? É isso então, meu parceiro. Esse vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima.